O que aconteceu? O que aconteceu com o Steven? O que é isso aqui? O que é isso? O Dodói! O Dodói, o menino! O que aconteceu com o menino? O Dodói, o menino! O Dodói, o menino! Cadê? Cadê o Dodói? Ah, está! Uau! O Dodói, o Dodói, o menino! Pobrezinho! Pobrezinho! O que a gente vai fazer agora? O que vamos fazer agora? O que vamos fazer, Steven? Ela! O que é isso? Ali! O que é isso? O Dodói, o menino! Pobrezinho! Oh, não! O que vamos fazer agora, Steven? O menino caiu no chão! O menino caiu no chão? Oh, não! O que vamos fazer? O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora, Steven? a gente vai comer frutas? Vamos comer frutas de vergonha! Ele é muito sem vergonha! Então, levanta para a gente comer! Levanta Os animais Os animais, que bonito Ai que lindo E esse outro aqui, quem que é esse? Bocolinho Fufu Bocolinho Fufu, e aquele lá, aquele lá Aquele outro verde ali, quem que é esse aqui? É um sapinho Que bonitinho Esse aqui é o sapinho? Bonitinho Que bonitinho Que é esse? Que é esse? Que é esse? Esse é o cavalo marinho Que é isso aqui, Steven? Que é isso aqui? Que é isso, Steven? Que é isso aqui? O que é que o Steven vai fazer agora? Quer descer Quer descer? Quer? O que é que desce? Por favor Por favor Ok E agora, aonde que o Steven vai? Aonde que o Steven vai? Hã? Caio Caio Os animais Caíram O que é que o Steven vai fazer agora? Quer assistir o Diego Quer assistir o Diego E o que mais? Quer assistir o Diego E depois? O que vamos fazer? Eu quero o Diego Ok E o que vão fazer mais outras coisas? O que mais vamos fazer? Quer assistir o Diego E depois? Vamos fazer mais o que? Não quer comida? Não Quer comida não? Não Vai lá buscar Não Alguma coisa pra comer? Vamos Quer brincar com os trens? Quer brincar com os trens? Eu vou Então dá tchau aqui Um beijo aqui pra lá E se Tchau Beijo Manda um beijo pra mim Manda um beijo, Steven Tchau Ai que lindo Beijo